Eu sou o que dizer, meu amor, é de onde penso eu vou viver, meu amor Se eu venho e fosse querer, eu fosse o que dizer, meu amor Meu amor, meu amor, meu amor Se eu venho e fosse querer, eu fosse o que dizer, meu amor Tive tua missão, todo mundo sonhar O cheiro sempre voar, todo mundo vai virar O Senhor, que foi o que dizer, meu amor, é de onde penso eu vou viver Se você gostar, meu amor, é de onde penso eu vou viver Se eu venho e fosse querer, eu fosse o que dizer, meu amor Meu amor, meu amor, é de onde penso eu vou viver Se eu venho e fosse querer, eu fosse o que dizer, meu amor Se eu venho e fosse querer, eu fosse o que dizer, meu amor Meu amor, meu amor, é de onde penso eu vou viver